Você tá numa posição absolutamente confortável, você tá num estúdio, bem vestido, teu bocacinzinho, teu terno, teu lencinho no terno, entende? Você sai daqui, você vai jantar no Figueira Rubaiá, enfim, você tá fomentando algo, você tá assinando um cheque, Marco Antônio, que não é da tua conta que o valor sai. Você não foi pra porta de quartel utilizar banheiro químico e passar a noite dormindo em barraca pra pedir golpe. Sabe o que você faz? Você passa cera no cabelo, vem pro estúdio, fomenta um golpe de Estado e não tem que arcar com consequência de absolutamente nada. A tua vida, se estoura um golpe de Estado nesse país, vai continuar a mesma coisa. Você vem de uma família abastada, você pode pegar um voo e ir pra Europa e ir pros Estados Unidos, se estourar um regime... Não é engraçado isso, não é um ataque pessoal, é uma materialidade factual que você tá fomentando um processo que não estoura nas suas costas. E você tá numa posição relativamente, absolutamente, não relativamente, absolutamente confortável, porque de muitas maneiras a situação te favorece. Você é amigo da família Bolsonaro, cara, você é amigo do Eduardo Bolsonaro. Então, de muitas maneiras, você tá defendendo os teus interesses próprios. Eu sei que as pessoas que me assistem nesse momento, a ampla maioria discorda da minha visão política, tá? Eu sei disso. Agora, tomem muito cuidado com o que vocês vão fomentar, porque a maioria também não tá na situação do Marco Antônio. Vocês vão se colocar numa situação absolutamente complicada, se estourar, efetivamente, um golpe de Estado. Não sei o que eu tô dizendo, Marco. Antes de você nascer, você deve ter nascido ali em 87, 88, antes de você nascer, houve um golpe militar, que é o que você tá fomentando no Brasil. Entre 64 e 85, a gente viveu sobre um Estado de exceção, no qual foram caçadas direitos políticos, liberdades civis, uma série de coisas, que é o que você tá fomentando aí, quando você pede que a soberania do voto popular seja ignorada. Com esse tipo de falácia, entende? Com esse tipo de delírio ultradireitista, de que a urna não é legítima. Ora, meu caro, você teve OAB, você teve OEA, Organização dos Estados Americanos, você teve toda a comunidade internacional, entende? Certificando o resultado do pleito eleitoral. Eu não vi você questionar a eleição do Tarcísio de Freitas em São Paulo. Eu não vejo os bolsonaristas questionarem a eleição do Nicolas em Minas Gerais. Ou seja, só o que tá errado na urna foi a eleição do Lula, que não te interessa nessa medida. Então veja o tipo de coisa que essa gente tá estimulando no Brasil, e se estourar efetivamente um processo de golpista contra a soberania do voto popular, as consequências são impensáveis. Você não vai ter mais esse tipo de debate, ou de discordar, ou de... A coisa pode evoluir, Marco Antônio, é isso que eu quero te deixar bem registrado aqui, aconteça o que for, pra uma violência generalizada nas ruas. Eu tô te falando de atentados, de assassinatos, de coisas que são muito parecidas, com o que a gente viu na década de 60. Marco Antônio. Você não tem noção do que é isso.